Deixa eu dizer que te amo Deixa eu pensar em você Isso me acalma, me acolhe a alma Isso me ajuda a viver Hoje contei pras paredes Coisas do meu coração Passei no tempo Caminhei nas horas Mas o que passo é paixão É um espelho sem razão Quer amor, fique aqui Deixa eu dizer que te amo Deixa eu gostar de você Isso me acalma, me acolhe a alma Isso me ajuda a viver Hoje contei pras paredes Coisas do meu coração Passei no tempo Caminhei nas horas Mas o que passo é paixão É um espelho sem razão Quer amor, fique aqui Meu peito agora dispara Vivo em constante alegria Meu amor que está aqui Amor, eu amo você Amor, eu amo você Tinha suspirado Tinha beijado o papel devotamente Era a primeira vez que lhe escreviam aquelas sentimentalidades E o seu orgulho dilatava-se Ao calor amoroso que saia delas Como um corpo ressequido Que se estira num banho térmico Sentia um acréscimo de estima por si mesma E parecia ali que entrava em fim Numa existência superiormente interessante Onde cada hora tinha seu encanto diferente Cada passo conduzia um êxtase E a alma se cobria de um luxo radioso de sensações Amor, eu amo você Amor, eu amo você Amor, I love you Amor, I love you Amor, I love you